nem sempre são amadas, nem sempre são colocadas no lugar onde elas merecem estar. Porque nós damos o maior duro, a nossa vida não é fácil, a gente tem que dar conta de tudo, educar filho, limpar casa, organizar, enfim, mil e umas funções para uma pessoa que muitas vezes não tem nenhum tipo de pagamento, é um trabalho gratuito e eterno que muitas vezes não é reconhecido. Então, aqui em Caxias, a nossa missão como Secretaria da Mulher é esclarecer a cada uma de vocês os direitos que vocês têm, o favor que vocês têm, porque cada uma de vocês, para nós, é muito valorosa. Vocês são pérolas que precisam ser tratadas com respeito, carinho e amor, e a gente não admite que seja o contrário. Então, no momento que vocês precisarem do nosso apoio, nós estaremos no CRAM, que é o centro de referência de violência contra a mulher, e estaremos lá preparadas para dar todo o apoio a vocês. E o que nós queremos é que vocês tenham uma vida feliz, que vocês sejam mulheres empreendedoras, que tenham a sua liberdade econômica, que estudem, que tenham o seu conhecimento, enfim, que vocês possam ter uma vida digna de tudo o que toda mulher tem que ter. É isso que nós queremos. E é importante também cuidar do físico, porque à medida que a gente vai chegar na idade, a gente geralmente vai se descuidando, pensando mais nos filhos, no marido, e aí vai engordando e as doenças vão aparecendo. Aí vem diabetes, vem hipertensão, que são as doenças mais perigosas, inclusive, que o coronavírus mais gostam. E, além dessas doenças, nós temos também uma doença que mata, que alcança. Por isso que nós fizemos no Outubro Pós-A, uma campanha virta. Atendemos milhares de mulheres aqui em Paxias, e a campanha continua. Não deixem de fazer os exames preventivos de vocês. Vocês viram na televisão a Fátima Bernardes, uma mulher linda, uma mulher antenada, empoderada, inspiradora. E a Fátima Bernardes, agora, está na televisão, fazendo tratamento de câncer de linda. Graças a Deus que ela descobriu sempre o que ela faz na prevenção dela. Então, quando se descobre cedo, as chances de cura são muito grandes. O que nós não podemos é deixar de nos cuidar. Ah, eu não posso ir para a consulta, porque eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que ir para casa, eu tenho que fazer isso com o meu filho, com o meu marido. Não! Em primeiro lugar, você. Cuide da sua doença, cuide de você. Porque só você, se amando, é que você terá condições de cuidar e amar todos aqueles que você quer. Certo, mulheres? Então, vamos lá, Nando. Toma conta dessas casas de linda. Obrigado, minhas irmãs. Pessoal, vamos lá. Vamos iniciar o nosso alongamento, o nosso aquecimento. Eu quero convidar vocês a manter o distanciamento. Convidar as pessoas que estão aí na arquibancada para vir para cá. Vamos participar. Hoje é um dia de alegria, certo? Vamos lá? Vamos dançar. Beleza? As pessoas, os colaboradores que estão ali, vamos lá, vamos participar. Ali tem espaço, vamos manter o distanciamento aqui, tem as filazinhas, certo? Beleza? Vamos lá, galera. Vamos lá, vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.